1, 2, 1, 2... Eu tento te esquecer Mas tudo que eu escrevo é sobre você Eu não posso me enganar Fingir que estou bem Porque não estou Preciso de você Preciso de você Essa noite E hoje estou aqui Só pra te cobrar O que você disse Que iria ser pra sempre Mas não foi assim E agora o que me resta Escrever nessa carta Pra lembrar Eu Eu faço tanto tempo Só te procurando Em um outro alguém Mas não posso me enganar Sinto sua falta E ninguém pode ver Preciso de você Preciso de você Preciso de você O que você disse O que você disse Que iria ser pra sempre Mas não foi assim E agora o que me resta E agora o que me resta Só te procuro Só te procuro Só te procurando Em um outro alguém Mas não posso me enganar Mas não posso me enganar Essa noite Essa noite E hoje estou aqui Só pra te cobrar O que você disse Queria ser pra sempre Queria ser pra sempre Mas não foi assim E agora o que me resta Escrever nessa carta Preciso de você E agora o que me resta